O sertão é mesmo bonito Uma fazenda Cheia de gado Está Alimentando com capim bufel Choveu bastante E agora é só alegria Mas é vaca A vacada doida A explosão do gado E agora vamos aproximando Devagarinho Primeiro susto E agora a curiosidade Ali o Marruaz É uma cena muito linda Do nosso sertão Muito linda mesmo Quer ver sair correndo de novo? Quer ver sair correndo? Vamos descer Para ver se eles acompanham a gente O gado Está todo curioso Valeu